Música Valdemar Antônio Magro, professor de Olímpia, estado de São Paulo. Embora tenha feito todos os testes num poste que eu ia executar um serviço, ele não veio apresentar defeito. No momento em que eu estava em cima do poste, na escada, e soltei os cabos elétricos, o poste veio a cair. Naquele momento eu tentei me proteger da melhor maneira possível para evitar o pior. No momento em que o poste caiu no chão, eu quebrei os dois braços. Ele pulou de volta onde atingiu o meu queixo, o meu maxilar, que desmontou inteiro. No osso do nariz houve seis lugares de quebradura. Felizmente eu não desmaiei, permaneci consciente, mas sangrava muito. Me colocaram num carro, porque eu estava longe de Olímpia, aproximadamente 18 quilômetros. Me trouxeram para o hospital. Em nenhum momento eu perdi a fé. Quero pedir para o povo que acredita e peça no momento que precisa, que Deus está sempre pronto para nos proteger. Acredite e tenha fé. A CIDADE NO BRASIL